Fala pessoal, na videoaula de hoje vamos falar do caminhãozinho de fazenda. Essa é a primeira videoaula, a gente vai explicar aqui o ebook. Então pessoal, começando a nossa aula aqui, a medida do caminhão é 48 cm de comprimento, a altura 17 cm e a largura 14 cm. Aqui pessoal, fiz dois modelos de caminhãozinho e no vídeo aqui eu vou explicar para vocês. Esse da frente aqui ficou um pouquinho diferente, a carroceria ficou com 3 ripinhas na lateral e esse aqui ficou com 4 ripinhas. Esse é o de portinha de abrir e esse é o de porta fixa. No projeto eu vou explicando para vocês, tá bom? Então para começar o vídeo aqui pessoal, aqui a gente vai começar pelo chassi, do caminhãozinho de fazenda. O chassi pede a espessura de 1,2 cm e você tem que imprimir duas folhas aí. E na hora de você executar o projeto, você vai colar aí para poder pegar o tamanho do chassi todo aí, beleza? Nós temos aqui a primeira parte e a segunda parte. E aqui pessoal, seguindo em frente com o vídeo, a gente vai falar aqui do bloco do motor e do teto. Então o bloco do motor, a espessura é 4,5 cm e o teto é 1,5 cm. Lembrando aqui pessoal, que isso é o formato. Você tem que arrumar uma madeira de 4,5 cm de espessura e cortar ela nesse formato, beleza? Então aqui ó, vou dar o exemplo, mostrar o caminhãozinho aqui ó, esse bloco né, você tem que ter uma madeira de 4,5 cm e cortar ela nesse formato. Ela tem um formato mais largo aqui atrás e mais estreito aqui. E o teto, pela mesma forma, o teto tem o tamanho dele aí né, e você vai arrumar uma madeira de 1,5 cm e modelar ela de acordo com o que está aí no caminhãozinho. Aqui os dois caminhãozinhos seguem o mesmo padrão, porém um a porta abre e o outro não. Eu vou explicando no projétil. E aqui pessoal, seguindo aqui, os paralama. Os paralama tá pedindo 2,5 cm a espessura. Aqui ó, vou dar o exemplo pra você. Você tem que arrumar uma tábua de 2,5 cm. É, pra que dê 2,5 cm de largura, de espessura né, aí você vai colar na madeira o desenho nesse sentido aqui ó. E você vai cortar nesse sentido. Você pode ver que ele é um paralama um pouquinho mais largo. Né, então a espessura 2,5 cm. Você vai colando nesse sentido. Seguindo aqui com o vídeo pessoal, vamos falar da gabine. Aqui no projeto tá mostrando a gabine com a portinha de abrir. É, eu vou explicar pra você primeiro a portinha fixa. E depois a gente vai pra portinha de abrir. Então temos aqui, olha, parabriso traseiro e parabriso dianteiro. Aqui no projeto tá pedindo 0,8 cm. E aqui ó, são as laterais, como se fossem as portas, porém em fixa né. Então na realidade o que você vai fazer? Vai pegar as duas peças, é, o parabriso dianteiro e o traseiro. E a lateral né, você vai colar ela nesse sentido aqui ó. O parabriso traseiro né. E aqui não vai aparecer por causa da carroceria e do caminhão. E aqui pessoal, vamos falar da gabine com a portinha de abrir. Aqui ó, essa moldura aqui pessoal, que vocês tem que ficar ligado. Essa moldura aqui ó. É, você vai fazer uma moldura nesse, nesse sentido aqui ó. Tá pedindo aqui, moldura das portas. A espessura 0,8 cm. Então, você vai cortar duas madeiras, como se fosse um quadro né. E essas duas madeiras, na hora de você montar, aqui nós temos o parabriso dianteiro e o traseiro. Então, ela vai ser colada por fora aqui ó. Nesse sentido, que você vai tá vendo aqui. Ela vai, vai colar uma por fora aqui ó. O parabriso vai ficar por dentro. Não sei se vai dar pra você ver aqui a diferença das cores de madeira. Então, essa moldura é só pra dar o suporte aí, pra você fixar a portinha né. Ela é fixada num pino. Então, da mesma forma, ela é colada por fora do parabriso dianteira e do parabriso traseiro. No e-book aí pessoal, você vai tá vendo o esquema de montagem. Aqui já é as portas né. As portas, tá marcando o local onde você vai colocar um pino. Pode ser um prego, pode ser uma madeirinha também. Fica a critério seu. Também as portas, tá pedindo aí 0,8 cm. Que tá aí ó. Como que é feito. Seguindo aqui pessoal, é... Vem aí o suporte do eixo. É, tá pedindo aí 7 né. Por 1,7 e 1,7. Você pode ver que aqui um é maior do que o outro. E os eixos né. Eu coloquei aqui o tamanho. Mas lembrando pessoal, que tudo isso aqui, você precisa ajustar. Essas peças aqui acabam... No final que você montar o carrinho, pode tá aí um pouquinho maior. Porque isso faz parte do projeto. Normalmente na hora de você cortar aí. Então, todas essas peças é preciso, é necessário você ajustar. Aqui ó, você pode ver, esse eixo traseiro é menor. Por causa dessa diferença que tem no chassi. E também por causa da roda dupla aqui né. E esse aqui é maior. Aqui só tem uma roda e aqui são duas rodas. Você pode ver que no projeto tá aí ó. Você pode seguir o padrão que tá aí na hora de você cortar. Normalmente tem alguma sobra pra você ajustar. Principalmente nos eixos aqui né. Tá um pouquinho maior. O radiador... É... Tá pedindo aqui... Um centímetro né. Aqui você pode usar palitinho de churrasco. Tem várias opções pra você fazer. No vídeo aí, você vai ver né. No próximo vídeo aí. Aqui, eu coloquei palitinho de dente. E é bem tranquilo de fazer. Isso é... Você pode fazer quanto no comporta, quanto no caminhãozinho sem porta. E vai ficar a critério seu. Seguindo em frente aqui pessoal, vamos falar do... Do para-choque. Aqui pessoal, eu coloquei 0,7 centímetro. Isso aqui é o topo dele. Você pode arrumar uma madeira, também você pode ajustar isso aqui pessoal. Só lembrando, você corta nesse tamanho aqui na hora que você imprimir. É... E você vai pregar esse desenho no topo pra você recortar o modelo. Que seria um modelo assim ó. Então, você vai pegar uma madeira. Eu coloquei com 0,7 centímetro. Mas, na hora de você colar aí, você vai achar a medida certinho. De acordo com o seu para-choque aí. Beleza? Isso aqui, o que eu recomendo? Recomendo pra você fazer isso aqui. Depois, se você já tiver com o chassi montado. A gabine. Você cortar depois. De acordo com o que você está fazendo o seu primeiro projeto aí. Aqui pessoal, vamos falar da carroceria. Aqui o fundo da carroceria. Eu coloquei aqui... A espessura, né? 0,6 centímetro. Que é esse fundo aí, pessoal. Uma tabinha de pinos que eu usei. Não coloquei muito grossa pra poder... Não ficar muito pesado. Então, depois que você montar... O cachotinho da carroceria. Você já corta nesse tamanho, né? Nesse tamanho você corta o fundo. E você monta o cachotinho aí. E aqui pessoal, são as ripas da carroceria. Se você não quiser imprimir isso aqui. Se você caso não queira colar isso na madeira. Não tem necessidade. Você pode pegar uma trena e medir. Medir o fundo também. É no mesmo tamanho do fundo da carroceria. Você pode contar quantas ripas que você precisa aí. São quatro de cada lado. Tá pedindo a espessura de cinco centímetros. A largura é um centímetro. Você pode cortar. Eu fiz o desenho assim. Só pra ficar bem claro aí pra você. Então, são oito ripas, né? As duas laterais maiores. Aqui é a parte da traseira. São quatro, né? Tudo seguindo o mesmo padrão. O tamanho é esse. Também você precisa ajustar na hora de se montar. Aqui é os dois esteizinhos da traseira. Também que segue o mesmo padrão. Aqui eu vou mostrar a traseira do caminhãozinho. São quatro ripas. Você cola. Aqui eu colo no topo. Encostado, né? Na hora de você colar a carroceria aqui. Você vai ver que esse esteizinho tá colado rente aqui na ponta da ripinha aqui, ó. E aqui, ó. Aqui eu deixo mais ou menos um centímetro e meio aqui, ó. Do começo aqui até o primeiro esteizinho aqui. Seguindo em frente aqui, pessoal. Aqui é o maial. Então, você pode ver que tem os dois esteizinhos do maial e tem a parte de cima, né? E são quatro ripinhas. Essas quatro ripas aqui, pessoal, você pode ver que são... Na realidade, são cinco ripas, pessoal. São as quatro como se fosse a parte de trás. E tem um acima da carroceria, né? E aqui tem essa travinha de cima. Então, aqui, ó. São as cinco. Aqui tá os dois esteizinhos do maial e a parte de cima. E esse corte aqui, pessoal, você tem que ficar ligado aí que eu já vi o pessoal colocando o contrário. Colocando esse detalhe de cima pra baixo. Você tem que ver que ele é... Esse detalhe é... Ele fica na parte de baixo aqui, ó. E... Esses dois esteizinhos aqui, ó. Também ele fica aqui, ó. Por trás. Da parte do carroceria. Entre a gabine e a carroceria. E aqui, pessoal, pra finalizar a carroceria aqui, ó. A explicação são os esteizinhos da lateral da carroceria. São três de um lado, três do outro. Lembrando, pessoal, que todos aqui é a mesma espessura. Eu pedi 0,5 centímetro. Com a inscrição dos esteizinhos do maial, né? Que é 0,8 centímetro. E o de cima pediu 1 centímetro. Então, do maial aqui, ele fica um pouquinho mais... A espessura diferente, um pouquinho das ripinhas aqui, ó. E aqui, pessoal, é os barrotes. Tá pedindo 1,2 de espessura. São três barrotes. É o que fica de baixo do fundo da carroceria. Então, ó. É normal, né? Reto aqui, uma pecinha reta. E do lado, eu faço esse chanfrado. Eu vou mostrar pra você aqui agora. Então, pessoal, é essa pecinha aqui, ó. São os três barrotinhos. No chassi, pessoal, na hora que você for montar, você vai colar um barrotinho aqui, ó. Beirando aqui, ó. Nesse recorte aqui, ó. Você vem aqui... E aqui no final, onde você faz esse recorte aqui, ó. Tirando essa parte aqui, abrindo esse furo aqui, ó. Então, você cola um maial aqui. E o outro cá no começo e um no meio aqui, ó. E na hora que você colocar a rodinha, ela fica nesse espaço da parte de trás aqui, ó. Na hora que você colar o suporte do eixo. Ela fica nesse intervalo aqui, ó. E esse suporte do eixo da frente, você vai colar o paralama, né? O paralama começa nesse corte aqui, ó. É bem tranquilo. Aí, o que acontece? Você já tem uma base. Aí, quando você for colar esse suporte aqui, você coloca a rodinha pra você mesmo tirar sua conclusão aí, né? Pra ela ficar de acordo o próprio projeto já vai indicar e já vai te dar uma noção pra você fazer aí. E aqui, pessoal, chegamos ao final, né? Chegando ao final aqui do projeto, do vídeo. É... Eu fiz aqui as rodas, né? Coloquei com roda raiada dupla que foi o primeiro caminhãozinho que eu fiz. Então, aqui eu tenho essa rodinha. No primeiro caminhãozinho, você pode ver que a roda é raiada dupla. E... Aqui eu coloquei o e-mail de espessura e o furo central que é 6 milímetros. Mas eu não coloquei o tamanho do diâmetro da roda. Mas, normalmente, pessoal, o papel já vai com a medida certa. Se você imprimir aqui, ó... Você já vai achar o tamanho. É 60 milímetros. Que é esse diâmetro. E na hora de você tirar a parte de dentro é 20 milímetros. Então, você vai usar uma serra-copo de 60 e uma de 20 milímetros. Você vai achar esse tamanho. A serra-copo ela tem que ser nesse tamanho que tá no papel ali. E também vem a calotinha aí, ó... Aqui no projeto do caminhão eu não vi a calotinha. Mas a calotinha é muito fácil de fazer. Você pode... Em dica diversa aí. Eu explico, né, como que é feito. A calotinha, pessoal, você faz dessa forma aqui, ó. Você pega uma madeira, fura e corta assim, ó. Coloca na furadeira e leva na lixadeira. E com a furadeira ligada e a lixadeira você modela ela assim, ó. E aí, quando você for colar ela aqui, ó, na rodinha, você vai colocar ela proporcional ao tamanho do centro da rodinha. Aí. Então, é bem fácil. Muito fácil fazer isso aqui. O tamanho que tá aqui eu cortei 20 por 20. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje era isso. Os caminhãozinhos de fazenda é muito legal de fazer. Acabamento aí com seladora, né, ou verniz fica a critério de vocês aí. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra aí numa próxima vídeo-aula. Tchau.